Serve pra você pendurar no ouvido e também na orelha. Serve também pra você usar como régua. Pega essa e risca aqui e vai riscando. Serve também pra você emprestar pra alguém que precisa. Serve pra você também pendurar na camisa. Pra servir de enfeite, se você quiser parecer que é estudado, que fez Enem, que fez supletivo, que fez não sei o que que tem lá mais, que estudou. Serve também pra isso. E talvez você é estudado e fez tudo isso. Serve também pra você pendurar na calça e ficar assim, né? Não sei se pode dizer, ficar elegante. Porque alguém me perguntou, por causa de um vídeo que eu falei assim, caneta de escrever, dois reais aqui na banca. Alguém falou assim, caneta serve, mas pra que serve uma caneta? Serve pra tudo isso. Mas, eu falei alguma coisa errada? A caneta não é de escrever? Se a caneta é de escrever, é porque ela é de escrever. É errado falar assim, caneta de escrever. Eu vou falar assim, caneta que não é de escrever, só se ela não tiver tinta.